na barriga do trabalhador. Isso, exatamente. Bom, isso aí. Falando em comida na barriga do trabalhador, vamos mostrar aqui o dossiê causa-operária, novo, acabou de sair, edição número 6 do dossiê causa-operária. Está bacana essa capa. Falando sobre a realidade do índio brasileiro. Então, esse é o tema principal aqui, tema central destacado. O dossiê causa-operária é uma publicação de matérias mais aprofundadas, de matérias mais, como se diz, com análises e tudo mais, mais profundas do que outras publicações aqui do PCO. A gente, por exemplo, o jornal causa-operária é um jornal popular, a gente vai mostrar ele daqui a pouquinho. Mas tem o diário causa-operária também, que são mais matérias de opinião, mais matérias de um posicionamento para acontecimentos mais recentes. e o dossiê causa-operária são análises mais profundas, de temas que estão aí na discussão no momento, ou não também. Por exemplo, aqui tem matéria sobre o Julian Assange, falando sobre a evolução do crescimento do armamento no Japão, questão da OTAN, um balanço aí de um ano do conflito lá na Ucrânia, uma polêmica aqui sobre a questão do culto, a diversidade com os identitários, uma matéria sobre o 8 de janeiro, falando o que realmente aconteceu no 8 de janeiro, a questão dos Yanomami aqui é colocada de uma forma totalmente diferente do que é colocada nos outros lugares, está aqui, a tragédia dos Yanomamis tem um vilão, o imperialismo, muito interessante, e uma matéria sobre cultura, falando do José Martí, que ele era poeta também, além dele ser um lutador pela independência de Cuba. Poesia Revolucionária em Cuba. Exatamente, ele era um poeta. Uma continuação aqui das matérias sobre a evolução do futebol brasileiro através das Copas do Mundo, agora aqui, essa daqui falando aí principalmente da Copa de 94 em diante, e por fim, uma matéria sobre Stalingrado, como o povo soviético derrotou o nazismo em Stalingrado. Essa matéria é fenomenal. Tem muita coisa boa, está muito bacana o nosso dossiê causa operária desta quinzena. E o pessoal entrar e assinar, né, Chico? Assinatura digital é baratinha, anual, 300 conto a digital, e impresso é 600, né? E a impressa você ainda ganha a digital. Você que está fora do país, que nem a Adriana aí, já faz a assinatura digital imediatamente, você tem acesso ao nosso portal. Como está aqui embaixo, dossiêceo.org.br. Muito legal. A Adriana, por exemplo, está nos Estados Unidos, nunca pegou no dossiê, né, Adriana? Infelizmente, mas um dia você vai. Ela vai estar aqui em abril, ela vai pegar vários, irmãos. Ah, sim, vai pegar vários. Vocês estão guardando para mim, né? É claro, Glória. Tem ali uma gavetinha ali, para a Adriana. É verdade. Oba! Beleza. Seguindo em frente, vamos falar de futebol. Beleza. Beleza.